Aí um dia pega um revólver e mata, daí todo mundo fala, não, mas a relação dele com o pai dele sempre foi normal. Ele não. É. Né? É, acontece. Porque é passional. É, mas tem as características das coisas, tudo é estudado. Chega numa cena de crime, a princípio, todo mundo é suspeito. Eu falo, só não é minha mãe porque ela já faleceu. Mas fora isso aí, todo mundo é suspeito. E aí você vai eliminando aquelas pessoas que, pô, o cara tava viajando, não sei o quê, então você começa a eliminar. E às vezes você não elimina, mas você trata também como vítima. Porque, vamos dizer assim, aconteceu alguma coisa com a tua mulher, você também é vítima, né? Sim. Você também ficou abalado com a situação, então você tem que ser tratado como uma vítima. Que é igual no caso. Não, teoricamente, como suspeito. Pode ser que é suspeito por trás, mas vão te tratar como vítima. Igual a Suzane lá, ela foi tratada no início como... Como vítima. Perdeu os pais, né? Sim, seria uma vítima. Pô, se eu moro com meus pais, uma pessoa mata meus pais, pelo amor de Deus. Eu sou uma vítima ferrada disso aí, não tenho nada a ver e meus pais foram mortos. A presunção de inocência aí vale muito, né? Sim, sim. E você tem que saber identificar o que seria uma vítima ou não. Morre algum parente seu, de uma forma violenta, de uma forma trágica, você é vítima. Você trabalhou diretamente nesse caso dela, né? Sim. E o que que diferencia o que você falou? Primeiro, o Tori falou, ixi, eu tô achando que ela não é vítima não, hein? Primeira prova, sim. É que assim, ó, por definição, eles cometeram um latrocínio. O que que é o latrocínio? Quando existe o roubo seguido de morte, ou a morte seguida de roubo, né? Então isso aí, por definição, é o latrocínio, tá? Se você finge um latrocínio, é uma simulação de latrocínio. Embora pra eles realmente cometeram um latrocínio, que eles mataram e pegaram as joias da mãe dela, não sei o que, foi um latrocínio. Mas as características do local não estavam de um latrocínio. Foi uma cena montada. Você percebeu isso quando chegou lá, assim? Ah, por dez minutos. Dez minutos? Sério mesmo? É, não tem. Você chega no quarto, você chega no quarto, você vê, tinha umas bijuterias espalhadas no chão. Que a pessoa teria levado. Tá, não, não. Estava espalhada no chão. Você chega assim, olha, a pessoa que jogou essas bijuterias, ela tava aqui, e ela foi pegando as bijuterias e jogando dessa forma. Pra dizer que tava bagunçado, que alguém de fora teria... Não, bagunça natural. É, não é uma bagunça natural, né? Então você vê, isso aqui foi montado. Aí você vê o fundo falso do armário. Só o fundo falso mexido, tá? Então, peraí, é alguém da casa. Que tinha que saber que tinha fundo falso. Que tinha fundo falso. É que o ladrão ia vasculhar tudo até achar, né? Exatamente. Então, se ele já vai direto no ponto, é alguém da casa. Quem é que é o suspeito na casa? Os filhos e a empregada. A empregada vai ser investigada, com certeza. Aí você examina a empregada, a empregada não tem nada, meu. Não tem nada que... Quando trabalha tempos na família, empregada simples, gente boa, não sei o quê. Aí você tem os filhos. Não, aí você não colocou ainda o namorado, né? Aí você tem os filhos. Aí você vê a cena do casal morto na cama. Qual é o instrumento que eles usaram? Foi uma arma de fogo? Não. Foi um bastão, pela forma das lesões. Você sabe que a gente fala um objeto contundente, né? Que é por pancada. Então, você sabe o seguinte, pelo menos duas pessoas. Porque os dois ao mesmo tempo. Porque você não vai dar umas pancadas num e o outro lá está vendo, esperando para você chegar nele e bater também. Então, você sabe que pelo menos duas pessoas podem ter mais pessoas? Podem. Mas menos de duas não consegue fazer. Então, você já tem outro ponto. São pelo menos duas pessoas. Aí o que acontece? Eles foram... Quando eu cheguei na casa, eu tive a preocupação de liberar um telefone. Porque na época, os telefones, a carga era utilizada e ia mais rápido embora, né? E eles foram levados para o departamento. Então, o diretor me ligava, ó, como é que está assim? Como é que está? O que foi? Eles perguntavam. E porque eles estavam lá no departamento. Né? Aí, eu falo sempre com uma ironia, né? Porque não tem como falar de outra forma. Que aí o Daniel foi mostrar o álibi dele. Porque ela falou que eles deixaram o André em uma lã-house, passaram na casa para pegar dinheiro e foram comemorar uma data de aniversário, sei lá, de namoro. Então, eles foram para o motel, né? E aí o Daniel apresentou o álibi dele. Não, a gente estava no motel. Está aqui a nota fiscal. Quem que vai pedir uma nota fiscal? De motel, né? De motel. Tendo um namoro escondido, né? É. Então, a gente brinca, assim, que era nota fiscal 001. Porque acho que ninguém ainda tinha pedido uma nota fiscal. De motel. Então, a gente... A pessoa tenta esconder, né? Tira do cartão, passa no seu... Pelo amor de Deus. É. Ela tinha ido lá para pegar dinheiro, né? E depois ela pega... O cara leva a nota fiscal. Tá. O negócio... Aí você vê o pessoal comentando, né? Que eu estava na casa. Eles estavam no departamento. Pô, mataram os pais dela. Ela de beijinho e abraço com o Daniel. Caralho. Na delegacia. Dizem que nessa hora ela estava tentando convencer ele a assumir sozinho. E que ela estava prometendo visitar ele, né? É. Dizem que ele até falou para o advogado. Ele falou, não, eu quero assumir sozinho. Deixa ela livre. Ela vai me visitar para o resto da vida na cadeia. Não, mas isso aí foi antes de chegar. Mas é, eu acho que foi depois. Foi do bem mesmo. Não tem nada. Você acha que não foi ali? Não, acho que não. Mas tiveram tempo ainda para ficar junto por quantos dias? Não, se eles estavam se beijando. Porque o que acontece? Eles estavam inicialmente... Levou tempo para chegar neles ali? Foi aquele tempo que eu te falei. 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Então, eles não tem muito tempo também. Mas é que fica assim, ó. Antes de você saber e provar... Sim. Tem uma diferença monstro. Se o pessoal chega e transforma eles, principalmente ela com o Andréas, de vítima para suspeito, e transmite essa sensação para ela, ela vai correndo atrás de uma advogada. Então, não é interesse você transformar ela para suspeita naquele momento. Pela consciência de confortável. Também, com certeza. E se mostrar mais. Entendi. Para ela ficar tranquila para você. E ir agarrando situações. Ela chegou e ir para a faculdade e tudo, né? Ela estava retomando, né? É, ela estava na faculdade, mas ela estava tranquila. Tanto é que quando foi feita a perícia, o que acontece? A casa lá, eu cheguei no local por volta das 7h30 da manhã. Já tinha trabalhado a noite inteira, o dia inteiro 24 horas. Aí, eu cheguei na casa, comecei às 7h30 da manhã, eu fui terminar às 17 horas. E aí, o que acontece? Eu estava lá, eu falei, eu estou cansado. Vai começar a passar coisa que eu não... Porque meus neurônios já estão... Já não sabia mais nada. Aí, o que que fez? Eu peguei, terminei a perícia na área interna da casa. Aí, foi o outro perito para fazer a parte externa. Por quê? Porque ele já tinha autorização e já estavam grampeados os telefones dela. Então, eles queriam deixar eles à vontade na casa, para ver, de repente, o que que podia acontecer, né? Então, o telefone grampeado, ela ia falar com o Daniel. Ela ia falar com a área externa para fazer o telefone. É, exatamente. Então, ela liga para o Daniel. Primeira coisa que ela fala, ó, cuida que o telefone pode estar grampeado. Pô, que burra. Entende? Ela usa o telefone para o telefone está grampeado. É, então, quer dizer, então, você vê assim, se está tudo redondo, ela realmente é uma vítima, não é esse tipo de papo que ela vai dar para o cara. Então, assim, vai dando a certeza. E o menino, ele é bem menor, né? É, acho que o Andrés estava há uns 13 anos, 14 anos. Como é que ele se comportava? Porque ele realmente estava ali, estava como vítima, né? Estava sentindo tudo aquilo. É, o que acontece? O Andrés foi uma vítima, sem dúvida nenhuma. Mas o que que acontece? Ele tinha uma... Tinha criado uma relação legal com o Daniel. Porque, enquanto o pai só cobrava e não tinha o lado emotivo, emoção, ele tinha isso do Daniel. Ele tinha isso da família do Daniel. Então, olha, não pode fazer isso. O Daniel deixava ele na lan house e ficava horas jogando. Em casa não podia. O pai dele jamais ia deixar. Aí o Daniel, não era o modelismo. Dava um problema no aviãozinho dele, o Daniel ia lá, reparava, arrumava, não sei o quê. O pai dele ia... Pô, você não sabe fazer isso aí andar, funcionar, tem que... Sabe? É só cobrar porque tinha que ser o melhor em tudo. Aí o moleque pega, o Daniel consegue... Não sei se ele montou, se ele comprou, alguma coisa. Tipo essas motinhas pequenininhas para o moleque andar. Pô, o que mais o moleque quer? Tudo aquilo que ele não tinha do pai, ele passou a ter do Daniel. O cunhado ali, né? É, o cunhado. Então, quer dizer, o lado efetivo, afetivo do Andrés na época, aquele afetivo que estava reprimido, que ele não tinha para quem expandir esse sentimento, ele expandiu todo para o Daniel. O Daniel era o herói, o pai dele era o super cara, era o Daniel. O Daniel. O Daniel. Obrigado.